Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, neste dia 2 de janeiro nós celebramos a memória de São Basílio Magno e, dentro deste tempo de Natal, contemplamos o grande mistério da encarnação do Verbo Divino. Por isso, eu me permito aqui fazer uma reflexão a respeito do Menino Jesus, tomando como ponto de partida o fato de que hoje celebramos o aniversário de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, de fato, ela nasceu no dia 2 de janeiro de 1873. Santa Teresinha, desde muito cedo, teve uma imensa devoção pelo Menino Jesus e aqui nós, então, nos perguntamos, mas que sentido tem que nós, neste tempo de Natal e não somente no tempo de Natal, durante todo o mês de janeiro, possamos celebrar a devoção ao Menino Jesus? Porque, afinal das contas, Jesus é adulto, ou seja, Jesus ressuscitado não é mais Menino. Bom, a primeira coisa vamos entender, Jesus ressuscitado, Ele aparece para nós como Ele quiser, ou seja, Ele apareceu aos discípulos de Emmaus de uma forma que eles não reconheceram, Ele aparece e apareceu a vários santos como Menino, Ele tem essa possibilidade, Ele tem essa capacidade e por que é que Jesus aparece como Menino? Ele aparece como Menino porque quer que nós, de fato, tenhamos uma confiança imensa no Seu amor, no Seu amor que se faz pequenino e frágil, é o mistério do Natal. Veja, quando Santa Teresinha do Menino Jesus estava para fazer 14 anos, no Natal em que ela tinha 13 para 14 anos, aconteceu o chamado milagre do Natal, ou seja, ela teve uma tal experiência na noite de Natal que aquilo significou uma graça mística extraordinária, um crescimento no Seu grau de santidade. Mas onde foi e como foi que Jesus tocou Santa Teresinha? Tocou com um Menino, ou seja, como Deus que se fez frágil na manjedoura, pequenino, Deus que se faz Menino pequeno, frágil como nós, Deus não é o Deus terrível que vem para nos julgar, é o Deus misericordioso que se faz vulnerável, esse é o grande mistério do Menino Jesus. Veja, Deus é inatingível por nós, eu não posso machucar Deus e, no entanto, se algo para nós é inatingível, fica muito difícil de nós, seres humanos, acreditarmos que esta pessoa divina é capaz de entrar em relação de amor comigo. Por quê? Porque se você, não importa o que eu faça, nunca fica ferido, se eu me destruo e você não sofre, se eu sofro e você não sofre comigo, fica difícil para nós, seres humanos, acreditarmos nesse amor. Então, Deus se faz pequenino, se faz vulnerável e vem realmente sofrer conosco, Ele é Deus que nos ama e nos ama de uma forma que nós somos capazes de compreender, esse é o grande mistério do Menino Jesus, da encarnação do Verbo e é ao redor desse mistério que nós somos chamados a meditar e a ter devoção durante todo este mês de janeiro. Portanto, o mês de janeiro é o mês do Menino Jesus, vamos trazer ao nosso coração com frequência, é nesse mês, por exemplo, que nós podemos exercitar bastante a devoção ao Menino Jesus de Praga e assim por diante, vamos ter tempo para refletir sobre isso, mas fica aqui, logo nesse segundo dia de janeiro, no aniversário de Santa Teresinha do Menino Jesus, esse convite para você aprofundar o mistério da Encarnação tendo devoção pelo Menino Divino, o Menino que veio a este mundo para nos amar. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.